Boa tarde, vereador Bruno, que ora preside os trabalhos da mesa. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde ao público que nos assiste aqui, em suas residências. Quero inicialmente parabenizar o jornal A Voz da Razão, que hoje completa 32 anos, na data de hoje. Parabenizar o repórter e toda a equipe aí que faz esse trabalho, de trazer a informação para a nossa sociedade. Senhores vereadores, já comecei a ver, vereador Mantel, que Blumenau precisaria ter uma praia. Blumenau precisaria ter uma praia, para o pessoal poder surfar melhor nas ondas que vêm acontecendo por aí. Tem muita gente já comprando prancha e sendo surfista. Ontem estive lá com o diretor de manutenção, Ricardo, e aí pode soltar as fotos aí, Ari. E com o fiscal do bairro, Richard, na Fortaleza, acompanhando a limpeza do Ribeirão Fortaleza. Ribeirão este que, desde outubro do ano passado, eu venho fazendo um trabalho, indo na Defesa Civil, indo na FAEMA, indo na SEURB, voltando com mais de seis requerimentos, pedidos, ofícios, para que acontecesse, vereadorito, esse trabalho de manutenção e limpeza. Inclusive, fiz vários discursos aqui, falando, inclusive, que deveria ser feita uma preventiva, porque quando se previne, não se tem que remediar depois de uma catástrofe. Mas, algumas pessoas da comunidade, inclusive, alguns que estão pleiteando ser candidatos, estão fazendo filmagens, estão falando aí que, fazendo um simples requerimento de um dia para o outro, a máquina aparece, ou, numa simples reunião da noite para o dia, está todo o maquinário lá. Eu não sei se essas pessoas, inclusive esse cidadão, ele não tem nem conhecimento político, esse cidadão. Ele não tem conhecimento político. Porque, se ele soubesse o que é um orçamento, se ele soubesse como funciona uma limpeza do Ribeirão, ele jamais iria botar numa página social que, com um requerimento na sexta-feira, no sábado, no domingo, as máquinas já estavam trabalhando. Eu não sei se ele acha que a comunidade tem problema, se o pessoal não tem conhecimento, mas, enfim. Esse pessoal acaba denegrindo a imagem do parlamentar que trabalha durante cinco meses para fazer um trabalho. Isso quando não é um outro vereador que quer aproveitar a onda para fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu quero só deixar bem claro que eu não estou aqui para ficar fazendo falácias e enganando as pessoas. Se alguém quer trabalhar com onda, a sociedade tem que saber a hora que é a onda e a hora que é a marola. Durante o dia de ontem, eu e a minha equipe tivemos a oportunidade de participar de várias reuniões de conselhos locais. E eu fiquei contente, líder do governo, quando eu estive lá no Raço Miller. E lá, a caixa de mensagens que as pessoas deixam as suas mensagens lá, 90% do vereador Manto elogiou o trabalho da equipe do Raço Miller. Tem fotos aí, não é, Ari? 90% das pessoas que lá estavam elogiaram, e eu pude ver todos os elogios, pude ver todo o trabalho. Lá estão pedindo. E aí vem o quê da questão? Quando eu falo que tem técnicos que se acham doutor. Aí vem a questão, doutor César, sim, que vossa excelência, doutor. Pedir uma alombada elevada, próximo ao ESF. O cidadão técnico disse que em cima de curva, que não é em cima de curva, não pode se colocar uma alombada física, porque não vai dar tempo de fazer a freada brusca. Há mais ou menos um quilômetro e meio, no Tribest também, na Hermann Tribest, vereador Silvio Silvio, foi colocado em cima de uma curva, vereador Caminha, um radar para diminuir a velocidade dos carros. Quer dizer, numa curva não pode, na outra curva pode. É isso que eu digo. Tem gente brincando com a nossa sociedade, tem gente brincando com o nosso contribuinte. E muitas vezes não sabem porquê, a gente acaba apanhando. E muitas vezes não sabem porquê, a falta de respeito com nós. A falta de respeito com o funcionário. Porque fazem essas falas e acabam escrevendo em ofício isso aí. Aí o cidadão olha para frente e tem uma alombada. Olha para o lado e não pode fazer no mesmo local. Por favor, vamos respeitar a sociedade, principalmente o nosso pessoal que trabalha para pagar os seus impostos. Ouça a parte, com autorização do presidente. Com autorização do orador, uma parte ao vereador Jansmantão. Vereador Almir, eu também já nós encaminhamos, através das reuniões que nós lá participamos, inclusive tem aqui o requerimento, a indicação 12.847, justamente nesse sentido. Que a resposta, inclusive conversando hoje de manhã, mais uma vez, cobrando este pedido por parte daquele ESF, Assum-Ralph Miller, mais uma vez nos certificaram que a via é arterial e nenhuma faixa elevada poderá ser colocada na Hermann-Tribess. Obrigado. Incluo a sua fala, meu pronunciamento, mas quero deixar claro que no Francisco Closet tem. E é Hermann-Tribess. E aí tem redutor de velocidade. É Hermann-Tribess. Então nós temos que, tem lá uma sinaleira eletrônica na frente daquela empresa de ônibus, desculpa, de caminhão, que monitora lá a velocidade de 40%. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse técnico tem que reaver essa condição. Meu pensamento quanto a isso. Tive também, inclusive, com a presença do nosso querido decano no Haroldo Ewald, onde lá tiveram várias demandas, parabenizar a Ida, que se tornou presidente lá. E nós já estamos vendo a condição do terreno que lá foi pedido para que fosse visto. O ESF e o Willman, Teodoro Schirman, na Itapava Central, eles estão com problema na sala de vacina. Mas o problema lá é maior. O vereador Manta também esteve lá. Inclusive, alguns funcionários alegaram que a empresa que lá está trabalhando não está desempenhando bem a função do trabalho. Mas, procurei a empresa e ela me passou uma outra situação que daí passa além da condição dela, que é o problema no telhado, que o vereador Manta sabe muito bem, né, vereador? Que tem infiltrações e tem problemas seríssimos lá. Por último, o agê da Fortaleza está com sérios problemas. A sala de vacina estava fechada, já conversei com o secretário, por conta da geladeira que não estava funcionando. Mais de 700 vacinas a serem dadas e não têm, está tendo condições. Temos problema também com falta de médicos, medicamentos, alguns problemas pontuais no agê da Fortaleza que nós precisamos aí, secretário de Saúde e governo, dar uma atenção especial. Senhor presidente, me concede mais dois minutos? Mais dois minutos. Obrigado. Também tem uma coisa mais séria ainda, que é a falta de comparecimento do usuário. O usuário acaba marcando a consulta e não indo. Isso dá um transtorno muito grande para todos que lá marcam o seu horário e querem fazer a sua consulta. E por conta disso, às vezes, não conseguem pegar a fila porque já foi marcado e o cidadão acaba não indo. Por último, não menos importante, Steve, vereador Caminha. Steve no Reino do Garcia. Tem fotos aí, Ari. E fui convidado a participar da inauguração da loja Akeris. Deve ter foto aí, né, Ari? E lá eu vi o novo empreendimento da Akeris, lá na região do Garcia, na rua Amazonas. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o famoso sargento Yunx. O Ricardo, que é o gerente da loja, me convidou para participar. Quero mandar um abraço para ele, para o Ivan também, que tem a padaria lá, e também o supervisor Sena. O empreendimento é que vai trazer um retorno para a nossa cidade. São uma equipe com 15 funcionários. Aqui eles vêm investindo em vários setores, querem participar mais efetivamente da cidade de Brumenau. Esta é a sexta loja que está sendo colocada aqui na região. Pretendem futuramente abrir mais espaço, trazendo emprego, trazendo renda para o município e para a nossa sociedade. Senhores vereadores, na tarde de hoje seria só. Muito obrigado pela atenção de todos e um bom dia.